Primeira coisa, que enquanto a gente teve problemas, teve alguns problemas coletivos, não foi só eu que fiquei pra trás. Segunda coisa, a hora que ele pediu pra sentar eu era a última da fila. Eu não prestei atenção no que ele tava falando pra ela, porque ele se deu uma ordem pra ela e chamou só ela, chamou só os líderes. Não é pros outros ficarem fuxicando e escutar, é pra saber como ela reagia pra dar a ordem pra gente. Carla, mas o grupo inteiro ouviu, o grupo eram feitos de duplos. Sim, mas eu... Então quem tava perto de você ouviu, todos ouviram e sentaram. E eu sentei no tempo, eu sentei no tempo, o que que eu faço? Você falou, faz, vai, vai, vai. Eu falei, o que que é pra fazer? Quase que eu tive que pegar e colocar tu sentada lá, porque tava difícil, saber que era pra sentar. Eu te instruí, eu te instruí. Ana, o que que é pra fazer, Ana? Porque você tinha que passar a ordem, tá? Então, isso não foi relevante, porque eu sentei no momento que tinha, um tempo de 10 segundos. Nada vai ser relevante aqui, todo mundo errou, entendeu? Eu na prova da jogada. Eu também acho. Então, senhora, o que a gente tá notando aqui são detalhes que as pessoas erraram mais. Por que você tá relevando só eu? Porque você foi a única que não sabia o que tinha que fazer. Mas eu sentei no tempo, eu fiz o que tivesse feito, mas eu só perguntei pra ver a reação dela. O que devia ser feito? Eu falei pra ver a posição dela como líder. Não, Carla, você não fez pra me testar. Você tá testando ali? Não foi pra testar ela. Não foi pra testar ela. Então, foi por isso que eu te diquei, porque tu tava querendo testar a Ana Paula sempre. Não, o que que eu ia pra fazer, Ana? Eu queria saber dela, eu queria ouvir dela. Ana, o que que é pra fazer? Era isso que eu queria ouvir. Então, você não era pra testar. A atenção em mim quando eu falei. Porque o grupo estava unido, junto, e era fácil de ouvir, e eu não falei baixo. Tanto que todos ouviram e sentaram. Eu ouvi, eu falei, Ana, pra mim você falou, vai, vai, vai. Então, em nenhum momento você veio me dizer que você tava querendo saber a minha reação. Não, não era isso. Você tava querendo saber o que era pra fazer. Eu queria a sua ordem. Se tu tivesse prestado atenção no que ela falou, primeiro, que tu teria a ordem dela. Não precisava ter perguntado de novo. Tudo bem, eu prestei atenção na ordem dela. Eu não consigo passar o Lucas. Rebeca. Sim, o melhor pra, ao meu ver, o grupo foi o Lucas. E o pior, eu coloco a Carla pela questão do momento onde ela foi atirar, e ela falou, eu não consigo. Só uma informação. E eu acho que... Eu não tenho falado não consigo, eu falei para o comandante que estava ao meu lado, eu não consigo acertar, porque eu não sei se ninguém percebeu, mas a arma era maior do que o meu braço, o meu braço não chegava onde devia ser segurado. Eu falei, eu não consigo acertar do jeito que eu tô, porque eu não conseguia segurar. Infelizmente, foi uma deixa pra ele falar, ah, não consegue, porque é que ele mudou a posição da arma pra mim. Ok, mas dentro de palavras, eu acho assim, uma palavra lançada ali, ela é uma semente plantada. A palavra negativa sempre é ruim. Ao invés de falar, eu não consigo, tem que falar, a arma está, está longa. Exatamente. Não dá pra pegar. Você tá questionando o que ela disse. É, mas sim a negatividade da situação. Tá claro. Bom, então, pra mim, o melhor da tarefa, na verdade, me surpreendi bastante com duas pessoas, que foram Rutênio e Rebeca. Rutênio no quesito equilíbrio e controle emocional. Isso vindo de um psicólogo, né? Uhum. Então, Rutênio... Você tem certeza que ele tava sereno porque ele não tava dormindo? Porque nós vimos ele dormindo. Em cena do Rutênio, dormindo. O único elemento que dormiu. Durante o treinamento. Por isso que eu tô perguntando se era serenidade ou sono. Bom, você sabe qual foi a definição do exército que o Rutênio, talvez o doutor, como o senhor faz uma balança boa, vai ser apático. E a pessoa é considerada apática pelo exército, foi considerada você uma surpresa formidável. Considerando o povo que a gente conhece do Rutênio, ele teve, justamente pra ser considerado apático, foi um controle extremo, formidável, enorme. E eu lá tô querendo ver alguém que se controlou, os seus defeitos? Eu não tô preocupado com o controle dele, eu quero ver o desempenho. Não, mas por que você considera? Eu perguntei, mas como é que pode ser melhor alguém que soube fantasticamente controlar o seu estilo, o seu jeito? Isso é qualidade? Quem é o pior desempenho? Do pior desempenho, eu achei também Carla. Não pelo o que ela fez ou deixou de fazer, né? Na maioria das vezes, pelo como aconteceu. O modo como ela questionou o que é pra fazer, eu achei impertinente. Eu vou pular você, porque você depois vai falar quem vai vir pra sala. Raíssa, já foi considerada uma das piores. Eu quero saber, pra você, é você mesma que foi pior? Ou você tem alguém pra eleger como o pior do grupo nessa tarefa? De forma alguma, eu fui a pior do grupo. Eu indico a Carla, o xerife, o instrutor, ele tava testando muito a Ana. Então a gente não precisava de mais uma pessoa ali que testasse mais a Ana. A gente precisava o respeito e sim, senhora. E vamos cumprir. E eu acho que a Carla, ela não trouxe isso. Eu não desrespeitei ela, por favor. A partir do momento que a gente tem a líder e ela tá falando, e que tem outra pessoa falando, aquilo ali já segreda o poder. Vocês viram como vocês tão fazendo? Por uma pergunta. Ana, o que é pra fazer? Não foi essa vez, Carla. E a sua risada. O que é isso que o Carlão comprou? Eu tô começando a acreditar que sim. O Tênia. Foi me defender agora do apático e eu queria relatar bem o seguinte. No final de tudo, eu fiz o que me foi passado, eu fiz de tudo. Aí vem me dizer que eu sou apático? Na hora que eu tinha que agir, eu agi. Foi o que eu recebi de informação. E que hora você dormiu? Você cansou de tudo isso e foi dormir? É isso? Essa foto de baixo aqui, quem que você tá fazendo aqui? Esse não é o apático. Esse é o que tá fazendo muita coisa. Então me explica isso. Eu não entendo. Eu não me recordo de ter dormido. Talvez eu tivesse a hora... Ainda bem que fotografamos. E pra você então, quem é o melhor e quem é o pior? O melhor pra mim, eu tenho certeza que foi a Mariana. E pra mim, a pior, pra mim foi a Carla. Pelo fato, já que pelos fatos que foram explanados, pelo fato de ela vir falar e dizer... Pelo fato de vocês terem combinado de falar isso dela ou não? Não. Esse fato não existiu? Comigo não. Bom, tá bom. Pedro, eu acho que uma pessoa, a melhor do grupo foi a Mariana. Ela mostrou muita concentração e de forma alguma isso é um complô. Eu acho que quem foi o pior foi a Carla. Por falta de concentração. Fala outro fato que aconteceu sem vocês. Por exemplo, eu tava logo atrás de você, a Paula falou, todos em fila única. E aí você falou, mas poxa, cadê a pessoa do meu lado? Cadê a pessoa do meu lado? Eu falei, ela acabou de falar, fila única. Tipo, eu demorei pra chamar a atenção. Mas ela falou, fila única. E poxa, o momento que falou fila única, é fila única. Mariana. É, vendo de um ponto absoluto, conforme foi pedido, eu vejo que o melhor foi o Lucas. Ele conseguia motivar a equipe inteira, não só a mim. Deixa eu adivinhar. O pior foi a Carla. Não, não é um complô. Eu cito a Carla pela falta de proatividade. Dona Carla, a senhora está em apuros. É, eu acho, eu tô bastante, eu tô bastante impressionada, tá? Eu estava muito concentrada, eu acho que eu... Não vou falar que eu não errei. Não vou falar que eu não errei. Deixa eu te falar uma coisa. Oito pessoas. Não é complô, de verdade. Não é complô mesmo. Não posso falar, sem falar em complô? Oito pessoas falaram que você foi a pior. Se eu perguntar pra vocês agora, antes da segunda parte da sala, coisa que faria depois, começando com a Mariana, quem devia ser demitido hoje? Na sua opinião, é a Carla. Sim. Na opinião do Pedro, é a Carla. Na opinião do Routene, é a Carla. Na opinião da Raíssa, é a Carla. Na opinião da Líder, é a Carla. Na opinião do Álvar, é a Carla. Na opinião da Rebeca, é a Carla. E na opinião do Lucas, é a Carla. É isto que eu tenho aqui. É? Por detalhe. Exatamente. Por detalhe. Importa. Sim. Eu quero deixar mais fraco. Mas que não permite, talvez não fosse justo nessa prova, continuar dessa forma, é dizer Carla, você está demitindo. Porque eu não preciso de uma candidata daqui pra frente, tão unanimemente mais fraca do que os outros numa prova como essa, na opinião do Exército também, e na opinião dos meus conselheiros também. Então a Carla sai do aprendiz hoje. E agora, eu vou pedir à Líder que traga os outros dois, que foram o pior, que você vai trazer pra sala. E nós vamos fazer a segunda parte da sala sem a Carla, porque ela já foi unanimidade. Quem você vai trazer? A primeira pessoa que eu vou levar junto comigo será a Raíssa. Que viria com a Carla. Que viria com a Carla. E a próxima pessoa que é? Eu, Rutenio e Raíssa. Então vocês voltem para o Sheraton São Paulo da WTC e aguardem a próxima tarefa. Raíssa, Rutenio e Ana Paula, aguardem um pouquinho lá. Obrigado. Carla, boa sorte pra você. Isso é claro que não é porque ninguém aqui comeu na volta. Chegou. Tá?